A situação complicada, é, sabemos que o dinheiro vem, mas o Gustavo, o que a gente faz com o dinheiro? Porque as ruas estão bem deslocadas, é interessante o que a gente está assim, né? É a maneira que a gente nos mostrou para mostrar a realidade, para sentir de perto, saber o que está acontecendo. O cartão do motor já virou, 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 o cartão do motor já virou. Reportagem Vanderlei Modesto, ao vivo aqui, no município de Iranduba. Esse é o motor de quem? O motor de tipo Daniel Prefeito, situação difícil, situação triste. Estamos em Iranduba, o Amazonas Brasil, o motor virou. Teve guerra. Porque agora eu vou mostrar para vocês a realidade, a crise. Eu vou lá na escola. Porque estão maratando com o sol, hein? E os produtos que eu vou passar?